Foi dito que a luz na obra de um poeta serve pra redimir a sua vida. Não quero vir bancar o moralista, nem mesmo eu fosse um que nunca erra. Pior sim deste sócio de visferas. Mas sabe seguir tua biografia, não fora trajetória apenas reta. Mas que falar da tua poesia, que fuge entre as mais altas deste mundo? Que é cético ler tua Catarina? Tudo isto ainda é tão pouco, Tolentino. Teus versos vertem almas pro divino, se a árvore se mede pelo fruto. Como não crê-te, irmão, do absoluto? Tchau, tchau.